Alô, alô, turma do Política ao Quadrado. E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui direto da Casa do Povo, não é, Lívia Carolina? Como é que você tá? Com quem que a gente vai conversar hoje? Tudo bem, amigos? Estamos aqui na Casa do Povo Brasileiro, meu Deus. Eu adoro vir aqui. É a segunda vez que o P2 tem a honra de chegar aqui na nossa casa, né? E nós estamos aqui hoje com o nosso deputado federal, Aliel Machado. Aliel foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, no Paraná, sua cidade natal. É deputado federal pelo Estado do Paraná desde 2015, em seu primeiro mandato pela rede e no mandato atual pelo PSB. É o atual presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados. Tudo bom, deputado? Olá, Lívia. O P2 é uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Sejam bem-vindos à nossa casa. À nossa casa, exatamente. Deputado, é o seguinte. Na minha preparação, tentando te conhecer melhor, eu vi uma entrevista sua para um jornal lá de Ponta Grossa, de 2016, no contexto da sua campanha para a Prefeitura da cidade. E, nessa entrevista, o senhor disse que o senhor é um político desde criança. E eu queria saber para o senhor o que define uma criança política e quando o senhor descobriu que você era uma delas. Eu acho que cada ser humano, cada pessoa, por si só tem uma missão. E ela acaba se aproximando de uma profissão, de algo que gosta, de acordo com a sua experiência, de acordo com o que ela vive, desde muito cedo. Então é natural você ver um filho de médico virar médico, um filho de professor virar professor, etc. Claro que, às vezes, há alguns encaminhamentos que são organizados por questões financeiras. Mas, no meu caso, eu acho muito pelo abandono político. Eu, ainda muito criança, gostava de ir nos comícios, que antigamente eram naturais de acontecer, porque tinha show de graça. Pegamos essa época. E para as cidades isso era movimentável, era algo muito legal. E eu lembro que eu participei de um comício que era na esquina da minha casa, quando eu tinha seis anos de idade. E eu me lembro perfeitamente que, na minha cabeça, na época, sofrendo muito por necessidades sociais, com a luz da minha casa cortada, assim, os políticos têm que pagar a minha conta. E eu fui com o talão de luz no bolso, porque eu queria falar lá e pedir para pagar. E era época de eleição, ainda mais época de eleição. Tem que pedir para o político pagar. E o senhor falou com seus pais ou colocou na cabeça e falou assim, eu vou resolver esse problema? Eu fiz isso muitas vezes, porque eu passei muita dificuldade. Então, meu pai sofreu muito com algumas perdas familiares, com desemprego, com problema de alcoolismo. E eu, desde os meus sete anos de idade, eu trabalho para ajudar a sustentar a minha casa. Então, eu fiquei meio que responsável. Meus irmãos eram menores, a minha mãe muito doente. Morando em aluguel, tipo, muita dificuldade. E eu fiz muito disso. E achava que a política, que os políticos eram para ajudar os pobres. E tinha essa visão equivocada de que eles ajudavam a gente. Principalmente em época de eleição. E depois eu conheci a política na essência, quando eu entrei para o movimento estudantil e comecei a compreender os motivos das pessoas sofrerem por causa de política. Por que o meu bairro e a rua que eu morava não tinha asfalto? Por que não tinha médico no posto? Por que eu tinha que andar de madrugada com a minha mãe para vir do hospital? Porque não tinha uma ambulância para levar? E muitas outras coisas. E eu sempre gostei de política. E aprendi a política na marra, assim, nas consequências das coisas ruins e também das coisas boas. Porque, ao longo desse aprendizado dos anos, no movimento estudantil principalmente, observar as conquistas, o que nós tivemos no país, o avanço. Então, eu sempre gostei mesmo. É uma coisa que mexe comigo, que me movimenta. Eu confesso que eu nunca sonhei em ser deputado. Isso jamais passou pela minha cabeça. Mas, desde criança, eu queria ser vereador. Por causa do meu bairro. Então, peraí. Tem que ter um vereador para falar por nós aqui. Como assim? Eu vou lá na Câmara de Vereadores e eles não me recebem. Me deixam esperando. E eu lavei o baderneiro, porque a gente fazia baderna mesmo, no sentido de criar um incômodo. De se manifestar, de levar um cartaz lá, de falar que era uma vergonha, aquela regalia e muitas outras coisas. Então, não foi nada planejado. Vou fazer, tomar essas atitudes para angariar votos. Tudo foi muito natural. E aconteceu muito rápido. Mas parece que tem um episódio específico que te marcou mais. Você decidiu mesmo. Cara, eu vou ser vereador. E foi muito jovem. Que é a questão de você ter ido com esse talão da conta de luz na prefeitura. O prefeito te prometer que te receberia. Você ter ficado esperando por muito tempo lá. Ele não te atender. Ter chamado o Conselho Tutelar para te prender. Conta para a gente como é que foi esse episódio. Isso foi um pouco depois. Mas mexe muito comigo. De verdade. Porque são coisas que marcam a gente. Eu sempre fui muito apegado aos meus pais, aos meus irmãos. E tinha uma responsabilidade. E nesse dia eu tinha encontrado o prefeito num evento. E tinha dito que eu precisava conversar com ele. Porque eu precisava de ajuda. E ele pediu para eu ir na prefeitura. E eu fui lá. E eu era uma criança. E eu cheguei e falei. Olha, eu vim conversar com o prefeito. O que você quer, Pia? Eu preciso falar com o prefeito. Eu conversei com ele. Ele pediu para eu vir aqui. Não, o prefeito não pode atender. Eu falei. Olha, eu não vou sair daqui se o prefeito não falar comigo. E a pessoa que atendi ali na frente pediu para eu aguardar. E eu sentei e aguardei. Por um bom tempo. De repente, chegou duas pessoas. Me pegaram pelo braço. E falaram que eu tinha sido apreendido ali. Que ali eu não podia fazer aquilo. Que aquilo não era lugar. E me prenderam como se eu fosse um bandido. Eu não tinha como avisar a minha mãe. Já era noite. Minha mãe muito nervosa. E naquele episódio, vários vereadores chegavam e entravam no gabinete e saíam. Eles entravam na porta, na antessala e saíam. E eu falei. Um dia eu vou ser vereador. Porque eu quero entrar nessa porta sem me barrarem. E eu quero entrar lá dentro e conversar. Eu lembro que naquele dia, foi o dia que eu falei que eu ia ser vereador na minha cidade para entrar naquela porta da prefeitura sem ser barrado. Mas eu não lembrava nem de... Eu não conto muito disso, assim, muito um pouco, assim. Mas para mim foi bem importante. E depois, esse prefeito... Eu trabalhei com ele, virou meu amigo. Ele se elegeu deputado junto comigo. E ele estadual, eu federal. Eu ajudei muito ele. Mas você contou a história para ele? É, muitos anos depois. Só muitos e muitos anos depois. Mas eu acho que quando eu contei isso, eu já era deputado federal. Caramba! E foi bem legal, assim, também. Porque eu gosto muito dele. Eu tenho um carinho. Ele é um ex-deputado hoje. É professor da universidade. Um cara muito simples, assim, que eu gosto muito. E ele ficou chocado. Ele até falou. Ah, essa pessoa aqui, ela era assim mesmo. Que pena, tal. E foi bem louco, assim. Falando em política, assim, qual foi aquela grande figura política que te marcou? Eu estou vendo um busto aqui. Será que é ele que te marcou? É de quem eu estou pensando? De quem é esse busto? E quem é o político que te marcou? O busto que eu ganhei é de Sócrates. Eu gosto muito de estudar. Mas eu não tenho nenhum ídolo, assim, pessoal dentro da política. Eu até procuro, dentro da visão política, pelo que passei, passar as pessoas que não devem ter salvadores da pátria. Que não deve personificar no político ou encontrar nele uma única alternativa. Eu discuto e acho muito a ideia de discutir projetos. Discutir ideias, planos, ações. Que é muito mais importante do que pessoas. Tem uma pessoa que pra mim é muito política. E que eu admiro demais, assim. E que eu tenho o sonho de um dia conhecer porque ela é viva. Que é o Papo Francisco, sabe? Eu acho que é uma mudança de paradigma na igreja. Eu sou católico. A entrada dele. E ele cumpre um papel de líder. Porque todas as instituições, inclusive a igreja, pra mim, tem um papel muito importante na política. Com a responsabilidade de defender prioridade. Então, é normal que as pessoas defendam aquilo que elas vivem. E elas não têm obrigação de compreender o outro lado se elas não passam na pele por aquilo. Então, é natural que você tenha opiniões divergentes sobre isso. Só que o líder político, ele precisa ser desprendido de algumas coisas pra poder enfrentar isso. E não se acomodar quando ele chega no cargo, no espaço político. E o Papa Francisco, pra mim, é muito disso. Ele chegou lá totalmente de uma maneira que não era prevista. Ele não era ali visto como alguém que... Favorito. Favorito. Que ia ganhar aquele espaço. Que ia virar o representante da igreja católica. Que ia ser o sucessor de Pedro. Que é o que conta a história. E fazer o enfrentamento que ele faz. Porque dentro da igreja também é uma tradição muito forte. Existe muita política lá dentro. A gente percebe isso. E eu sou muito fã dele. Eu gosto muito dele. Eu acompanho bastante. Deputado. E na sua relação com crianças hoje. Filhos, sobrinhos, primos. Como você tenta, se é que você tenta, passar pra eles a importância da política? Porque não foi nem a política que entrou na sua vida. A sua vida entrou na política como uma ferramenta pra você tentar resolver seus problemas. E criar uma situação mais justa. Como é que você lida com as suas crianças em relação à política? Eu sou apaixonado por criança. Muito mesmo. Se vocês conversarem com as minhas irmãs, com a minha mãe, com a minha esposa. Eu gosto muito de criança. E sou muito brincalhão. Aí eu brinco com o meu filho. Meu filho tem seis anos. Ele fala que o meu pai é deputado. E brinca. E dá risada. Eu falo, você não vai poder dizer que não é filho de político. Eu posso. Pra todo mundo. E brinco com a minha turma também. Eu procuro naturalizar as coisas. Porque o cargo de deputado federal sempre foi muito impactante pra mim antes de eu ser. Então era uma coisa, era um cargo muito importante. Nossa, ver um deputado. A minha cidade mesmo demorou pra ter um representante local. Pelo menos na minha época, sim. A gente ficou um período grande na cidade sem ter alguém que fosse da cidade. E eu procuro naturalizar isso. É por isso que eu moro no mesmo bairro desde quando eu nasci. Eu gosto de andar de apela na rua, de chinelo de dedo, de calção. De brincar, de baralho, que eu gosto com os meus amigos. De jogar bola. E naturalizar. E assim com as crianças também. Não converso muito com elas sobre política especificamente. Porque isso toma muito meu tempo também. Sim. Eu prefiro mais viver a minha vida ali. Que não envolva tanto com as pessoas que me rodeiam. Porque tá muito pesado a política. Sim. Tá muito chato. E a família sente também. Muito. Muito por causa das redes sociais e tudo mais. Então, sempre que possível, eu explico algumas coisas. Algumas polêmicas que acontecem. Tento contar o que acontece. Por que tem a política. E falar um pouco com elas também. E como é que você consegue numa cidade que, pelo menos na última votação pro Bolsonaro, deu 75% de votos pro Bolsonaro no segundo turno. Ou seja, essa crescente conservadora, essa avalanche. Que tomou conta do Brasil por um período, né? Eu acredito que não venha pra ficar. Mas, ainda assim, você conquistou grandes votações na sua região. Como é que é esse diálogo? E como é que você consegue abertura pra dialogar frente a essa onda conservadora que é muito fechada e muito avessa ao diálogo? Olha, um dos problemas, e eu acho que uma das virtudes que eu tenho, é um erro e acerto ao mesmo tempo. Eu não sou muito de me planejar procurando entender qual é a melhor forma de eu me expressar pra eu ganhar voto. Eu não sou oportunista. Eu não sou alguém que fica se adequando à situação pra agradar as pessoas. Se for pra perder a eleição, que perca a eleição. Eu só cheguei aqui por ser autêntico no sentido de defender aquilo que eu acho que é importante defender. Eu acredito que o que a gente tá passando é um momento de muita crise, porque nós temos um país desigual e que grande parte das pessoas que votaram no Bolsonaro não votaram nele por acreditar ou por concordar com as atrocidades que ele defende e faz. Acho que muitas pessoas votaram porque a vida delas tava ruim, porque a crise econômica afetou a vida delas e elas estavam passando necessidades e se vendeu ali que o problema era o sistema e que o Bolsonaro era um antissistema e que a vida delas ia melhorar e que por causa da roubalheira e que elas estavam tendo dificuldade. O discurso simplista, falso, falso moralismo, que enganou as pessoas. Tá uma tragédia a vida delas. Eu procuro dialogar com quem quer dialogar e defender aquilo que eu acredito. Claro que existe hoje ainda, principalmente onde eu moro, um domínio de uma classe mais conservadora que comanda alguns órgãos de comunicação, que comanda estruturas ali, porque tem muito dinheiro. Por exemplo, a Associação Comercial da Minha Cidade. A Associação Comercial da Minha Cidade é conduzida hoje por um fazendeiro que ele foi oportunista, porque quando o PT governou ele recebeu o PT na sua fazenda, fez discurso e hoje é totalmente ao contrário, se adepta ali. Mas é uma pessoa de direita com essas convicções bem tradicionais e que está defendendo o seu. Está ganhando muito dinheiro aí com o que está acontecendo no país, está ganhando muito dinheiro, vendendo sua soja, vendendo a sua produção. E é legítimo isso, não estou questionando. Mas eu acho que existe uma periferia muito forte ainda. Existe uma periferia, um grupo de pessoas que precisa da política e compreende a força popular. E é nisso que eu aposto. Sofro, porque ambos os lados, quando vão para o ringue da disputa, é muito difícil você não estar de um dos lados, porque acaba criando torcida. Quando você tenta ser ponderado para debater algum assunto, você sofre e apanha dos dois lados, inclusive. Agora, o que me faz ter tranquilidade é ter certeza que eu estou defendendo aquilo que eu acredito e aquilo que eu acho que é importante. Já sofri muito com isso. Inclusive, em 2016, eu abri mão, digamos assim, de ter uma certa facilidade de disputar a prefeitura da cidade, justamente por não abrir mão de lutar e tentar mostrar para as pessoas que não era correto aquilo que estavam passando para elas. Eu encontrei e encontro muitas vezes... Ou seja, a questão específica do impeachment da Dilma que você votou contra. Eu encontro muitas pessoas aqui, muitos deputados, que me dizem assim, nossa, você tem razão, mas não tem como não lá, meu pessoal não vai entender. Eu falo, ó... Entendi. Não vai entender, eu vou tentar convencer quem não... Eu posso ser convencido. Eu mudo de opinião. Me mostre, eu mudo. Agora, se eu for para ser um despachante de luxo aqui, para ficar não cumprindo... Porque eu tenho informações aqui que as pessoas não têm. Eu tenho uma outra visão, eu tenho oportunidade de ter que elas não têm. Eu tenho que passar isso para elas. Basta olhar o que está acontecendo. O que eu falei em 2016, está acontecendo. Aconteceu. Infelizmente, mas aconteceu. Então é uma tragédia. Olha o que está acontecendo com o país. Dentro daquilo que eu vejo da visão com a minha experiência de vida. Lembrando que tem outras pessoas que vêem diferente porque construíram a vida delas de maneira diferente. É, deputado, já que a gente passou para essa parte mais político-partidária, conjuntural, mas ainda falando especificamente das suas escolhas. Você mudou de partido em dois anos bem importantes para o Brasil. Em 2015, quando o senhor saiu do PCdoB e foi para a rede, o governo Dilma já estava em processo de sufocamento. Em 2018, quando o senhor saiu da rede e foi para o PSB, a gente teve a eleição mais, a campanha eleitoral mais distópica de toda a Nova República. Eu queria saber quais foram as avaliações que o senhor fez para mudar de partido nesses dois anos, 2015, 2018, e como a conjuntura do país influenciou na sua escolha específica, para ir primeiro para a rede e depois para o PSB. Bom, eu entrei no PCdoB e no movimento estudantil. Então, era um movimento que não era partidário. Era uma discussão que envolvia, o PCdoB, muita força na juventude da época, mobilização. Quando eu me elegi deputado, eu tive muito conflito com o partido interno, porque o partido, na minha opinião, estava tomando atitudes muito equivocadas. O partido, à época, preferia defender o governo do que defender aquilo que ele sempre defendeu. E isso criou um problema, porque o PCdoB existe um centralismo ali que concentra algumas decisões e querem impor. Eu lembro que a gente tomou uma decisão sobre duas medidas que o governo Dilma apresentou, a medida provisória 664 e 665, que tratava de flexibilizar alguns direitos. E isso, o Levi era o ministro da Economia. Eu falei, tem coisa errada aí. Aí a bancada decidiu votar contra. A gente voltou para o Estado, eu com muita convicção defendi contra. Quando nós voltamos, a direção nacional tinha se reunido com o governo, eles tinham mudado a orientação e nós teríamos que votar a favor. Depois da decisão tomada, eu tinha, inclusive, escrito um artigo sobre as duas medidas, e eu falei, olha, eu não vou mudar. Ela falou, você vai sim. Eu falei, não vou não. E lógico que não mudei. E acho que poucas vezes aconteceu isso na bancada. E eu, um ex-deputado do Rio Grande do Sul, que estava com a gente, e criou o primeiro conflito. Depois teve um outro conflito, pesado, que foi a discussão sobre o fator previdenciário. Sempre o PCdoB criticou a regra criada pelo Fernando Henrique, prejudica os aposentados no Brasil. E o governo orientou que era para votar contra a proposta que devolvia, tirava a regra do fator previdenciário. Eu falei, não voto. E aí deu um novo conflito. E não podia mudar de partido. Então, eu recebi uma punição do partido. Eu achei que aquilo não era justo, porque eu estava defendendo aquilo que sempre o partido defendeu. Eu acho que não tem que se adequar. Claro que tinha uma compreensão da gravidade do momento político, governo em dificuldades. E aí a rede surgiu. E eu não acompanhava o trabalho de construção da rede. Mas era o único partido que eu poderia ir sem perder o mandato. E uma das pessoas que eu mais admiro aqui na Câmara, um deputado que eu tenho muita admiração pelo trabalho dele, muita mesmo, que é o deputado Alessandro Molon, estava migrando para a rede. E aí eu, tipo, foi de um dia para o outro. Eu conversei com a Marina, falei de algumas coisas por telefone, aquilo que eu acreditava, aquilo que eu achava importante. E fui. Não foi assim, não negociei partido, situação local, Estado, nada. E fui. E na rede eu e o Molon e o Randolfe fomos juntos. Tentamos construir uma alternativa para o país, que acabou não acontecendo. Acho que a rede, inclusive, perdeu uma grande oportunidade, porque a Marina também é uma das pessoas mais preparadas que eu já conheci, e muito querida, muito séria. Mas a maneira como o partido foi construído, de maneira extremamente... Com diversos setores, dificultou. E eu acho que a decisão de parte das pessoas que acompanhavam ela de ter apoiado a Aécio, dificultou isso também. E aquilo que a gente tentou construir como alternativa não foi possível. E aí a gente foi apostar num outro projeto, que foi o projeto de construir uma candidatura própria pelo PSB. E o PSB recuperar a sua história, já que é um partido que tem uma linha muito definida e que tinha construído de uma maneira mais ampla muitas lideranças e tinha fugido um pouco da sua história. E o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, tinha nos dito que tinha como objetivo reconstruir a história do partido e que ele não queria a quantidade, mas ele queria a qualidade. E eu me apaixonei pelo projeto, apesar de ser totalmente antagônico, o partido no Paraná, que seguia uma linha bem diferente daquilo que eu acreditava. Olha só. Para mais à direita no Paraná. Muito. E para vocês terem uma ideia, eu sempre fui um algoz do Beto Richa lá no Estado, pelos erros que ele cometeu, pelo ataque à educação, ataque aos professores, confusão do pedágio e tudo mais. E eu fui para o partido e o partido apoiava o Beto Richa. E eu fiquei assim, não, mas eu sou federal, não tenho nada a ver com isso. E aí teve a convenção na eleição e eles definiram que na convenção ninguém ia falar. Falei, mas como que ninguém vai falar? Não, ninguém vai falar porque não dá para deixar o Aliel falar, porque se o Aliel falar ele vai criticar o Beto. e eu não queria que o Beto fosse na convenção do meu partido. E ele foi. Quando ele foi, eu saí da mesa, porque ele chegou e eu não aceitava aquilo. E aí ninguém ia falar, só o presidente do partido e mais alguém. E aí uma pessoa pediu para falar e começou a defender o Beto Richa. Eu não me aguentei e pedi a palavra e falei que era uma vergonha apoiar ele e que ele não contasse com o meu apoio e que ele ia pagar por todos os erros que ele tinha cometido. E ele é ali na mesa e eu falando para ele. Falei, ó, está aprovado que eu não tenho nada a ver com essa aliança aí. Não concordo. Mas não existe partido perfeito. Não. Não existe partido que, senão a palavra não ia ser partido. Sim. A ideia é ter disputa de espaço. E você tem que estar no lugar que minimamente você possa defender e ter democracia para você lutar por aquilo que você acredita. Então, me sinto bem no PSB. As realidades regionais são muito diversas. Muito diversas. Existem vários partidos no único partido. Se você pegar por Estado, vai ter diferença em muitos. Pode pegar qualquer partido que vai ter isso. E os partidos que menos têm conflito são os menores. Porque quanto maior tem... Sim, quanto maior tem... Mais gente e gente é conflito. Falando aí do PSDB, teve uma emenda que o senhor lutou muito por ela. Vou chamar de você, né? Eu sou mais velho que você, eu vi. Pelo amor de Deus. Eu confesso que eu fico feliz quando eu continuo me dizendo que sou mais velho. Mas isso está passando já. Acontece. Começa a passar. Isso está passando. Então, assim, teve a emenda relacionada à questão da reforma da Previdência, né? Que com muita luta você conseguiu passar. que ela estipulou que não seriam mais de 15 anos para a pessoa poder obter uma aposentadoria por invalidez, né? Então, você conseguiu uma grande vitória política ao impedir isso, que faria com que muita gente que fosse aposentada por invalidez devesse comprovar maior tempo de contribuição para, enfim, receber o seu direito. Então, o senhor lutou muito e disse em uma entrevista que foi a maior vitória política sua época. Eu queria saber se continua sendo essa a maior vitória política sua e qual foi a maior derrota política da sua vida. Eu não tenho dúvida. Eu acho que talvez não pode acontecer o que acontecer na minha vida política. Talvez eu não tenha uma conquista tão significativa como essa pelas circunstâncias de como aconteceu. A narrativa de que o Brasil está assim porque o Brasil tem muito direito, ela caiu por terra. Basta olhar que desde 2016 se aprovam medidas aqui para tirar direito das pessoas, enquanto se aumenta a desigualdade e nós temos uma tragédia social num dos países mais desiguais do mundo. Sem a economia alavancar, né? Veja bem, a reforma trabalhista faz quatro anos que ela está em vigor. Cadê os empregos prometidos? Cadê a diminuição da burocracia? Eu digo para os próprios empresários que acreditaram nesse discurso, enquanto a gente não mexe na ferida. A reforma da Previdência veio para cá com um discurso totalmente falacioso de que ela combatia regalias, de que ela mudava a aposentadoria de político e fez com que as pessoas lutassem contra si mesmas. Eu fiquei muito impressionado. Eu encontrei um amigo meu que é caminhoneiro, mora lá no meu bairro, ele é funcionário e ele veio me cobrar a reforma da Previdência, bravo, porque ele defende o Bolsonaro e quando eu expliquei para ele, ele falou que eu estava mentindo e eu falei, você é meu amigo e me conhece, leia a proposta, eu estou te defendendo. E quando nós fizemos análise do caso dele, ele fez assim, se assustou, peraí, isso não é verdade e tal. E eu falei, veja o que você está fazendo. E então assim, uma das coisas, a proposta muito ruim, a proposta aprovada muito ruim, mas ainda nós diminuímos o impacto dela depois de muita luta, de muita briga aqui na Câmara. E eu lembro que o governo fez um cálculo, não era por invalidez, era aposentadoria por idade. Hoje no Brasil, uma pessoa que tem 65 anos, um homem que tem 65 anos e que comprove 15 anos de contribuição, ele pode se aposentar com salário mínimo e a mulher com 60 anos pode se aposentar com salário mínimo comprovando 10 anos de contribuição e o homem 15 anos. E a proposta, ela aumentava para 20 anos o tempo mínimo de contribuição para se aposentar por idade. Acontece que o cálculo do governo que dizia que isso aumentaria em 7 anos o tempo laboral da pessoa no mercado de trabalho, era um cálculo que estava equivocado. E quem estava negociando pelo Congresso e tinha poder era o presidente Rodrigo Maia, que negociava com a equipe econômica do governo. E eu pedi para falar com o Rodrigo, eu e o deputado Molon, Molon levou um outro assunto, um outro aspecto da reforma, isso já era no dia da votação. Eu tentei convencer o relator, eu falei em todos os espaços, denunciei na tribuna, gritei, falei, parece que você fala ao vento. E aí quando você conta para as pessoas, elas dizem, mas por que você não falou? Eu falo, 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 isso em diversos assuntos. Porque quem tem acesso a um espaço maior de mídia, que consegue um espaço maior, ela consegue reproduzir isso. E a reforma tinha o apoio da mídia, da grande mídia. Então eles não davam a devida atenção para isso. Isso é muito grave. E eu lembro que eu conversei com o Rodrigo Maia e fiz uma ponderação a ele, ao presidente da época, sentei e falei, presidente, isso que está errado. Porque eles estão dizendo que vai demorar sete anos. E na verdade tem um estudo feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e outros estudos que mostram que o tempo que essa pessoa vai demorar mais para ela conseguir se aposentar é mais de 10, 11 anos. Por quê? Porque o período que a pessoa demora para ela ter um ano de contribuição, não é de um ano, porque ela passa um período desempregada e ela não consegue contribuir. Pior ainda quando a pessoa está mais velha. Isso ia fazer com que milhões de brasileiros nunca mais se aposentassem. Ia aumentar a tragédia social da miséria de pessoas que precisam disso para comer. E por que o cálculo do governo estava errado? Porque eu lembro que o Rodrigo Maia chamou os técnicos do Ministério, eles falaram que eles estavam corretos. Eu falei, vocês já fizeram uma conta. Se vocês tirarem do regime geral, todas as pessoas que estão no regime geral, mas que têm estabilidade de emprego. Vou dar um exemplo aqui. A prefeitura da minha cidade, que tem 9 mil funcionários, é regime geral de previdência. Elas têm estabilidade de emprego, então elas puxam a média para cima de estabilidade. Se você tirar as pessoas que têm estabilidade do cálculo, o número para essa pessoa alcançar os 20 anos vai ser muito mais do que 7. Vocês têm esse cálculo tirando quem tem estabilidade? Não, não temos. Está aqui, está errado. E isso já era, tipo, início da noite, a votação no plenário. 45 do segundo tempo. Eu convenci o líder da nossa bancada, porque não dava para apresentar individualmente, apresentar a emenda como um destaque do partido, uma emenda. E o Rodrigo Maia, a partir dali, falou, olha, eu acho que tem razão, é isso. E orientou os líderes, inclusive, da base do governo. E eu lembro que eu fui na tribuna e vários deputados do partido vieram comigo na tribuna quando eu fui fazer a defesa da proposta no plenário já. O João Campos, que hoje é prefeito do Recife, falei, poxa, o filho do Eduardo Campos, o João do meu lado, outros deputados ali, o Molon e muitos deputados comigo. E a gente conseguiu aprovar a nossa emenda que a gente apresentou pela bancada e eu levei como pauta, eu estava como membro da comissão que debateu. E hoje, milhões de pessoas, mesmo com a tragédia da reforma, elas podem se aposentar. Homens pobres do nosso país, que se aposentam por idade, tendo contribuição, não iriam poder se aposentar. Então eu considero, assim, valeu a pena ser deputado, a minha origem. E as pessoas nem sabem disso. Não tem como explicar isso para as pessoas. Não é igual uma máquina que eu levo lá no município, tiro uma foto, ó, consegui uma máquina aqui para vocês. Uma ambulância. Ó, vamos entregar aqui um hospital, eu entreguei lá na minha cidade, lá, um aumento do hospital, um aparelho do TI, se mostra lá, né, tal. Isso não dá para mostrar, assim. E as pessoas... É muito técnico, mas é o trabalho mais legal, assim, eu acho, de deputado. E para mim foi, acho que a maior conquista que eu tive aqui como deputado. Eu vibrei muito com isso. Eu tive que explicar, por isso que demorou. E a maior derrota? Eu não digo como maior derrota, mas são muitas coisas que acontecem que nos deixam angustiados aqui. Quando você vê as coisas ruins acontecendo aqui, propostas ruins contra a população, que as pessoas não sabem e isso passa. O debate que nós fizemos sobre a PEC do teto de gastos me deixou bastante triste. a MP do trilhão do Temer, que é uma coisa que não é palpável para as pessoas discutirem e estar discutindo aqui. A reforma da Previdência mesmo, que mais de 85% da economia prevista em cima de pessoas que ganham até dois salários mínimos. E não é discurso político, eu não estou aqui... Então, são muitas coisas, assim. A gente vive um período, desde quando eu assumi como deputado, que eu falei, nossa, eu sou deputado federal, tipo, eu sou muito importante, eu vou conseguir ajudar muito, eu vou poder fazer muita coisa. E a gente não está conseguindo avançar, a gente luta aqui para diminuir os prejuízos. Cotidianamente está sendo isso, a gente tem que brigar para perder menos. Então, é muito difícil, assim, em pesado. Mas não tem nada pontual, uma coisa assim que, ó, foi a maior derrota, o maior jeito... É triste o processo do impeachment, como aconteceu, dolorido. Não pela presidente, não... Foi golpe? Eu não uso a palavra golpe. Eu acho que a palavra golpe em si, se alguns preceitos constitucionais não tivessem sido respeitados. Ele passou pelo crivo da análise aqui. Eu acho a palavra golpe... Imprecisa, talvez. Eu acho que foi uma armação, eu acho que aquilo dali foi um oportunismo, eu acho que aquilo dali, para mim é pior do que golpe. Aquilo dali foi uma tragédia econômica implantada por oportunistas aqui que queriam ganhar dinheiro. A gente viu isso, quando financiaram isso, quando poderosos da paulista fizeram isso. E com o manto da normalidade, né? Porque o problema da legalidade, muitas vezes, é esse, né? Ele traz um manto de normalidade que você olha para as coisas e não, está tudo ok, né? Estamos caminhando, então está certo. Eu nunca falei a palavra golpe e eu prefiro não usar esse termo, até porque a ideia não é dizer que não tinha problemas, não no caso específico da matéria do impeachment, porque ela não se sustentava, mas as consequências de tudo isso para a gente trazer o caos para o país. Tudo o que acontece hoje é consequência do que aconteceu lá atrás. O processo de rompimento... Mas a gente já estava na ladeira abaixo ali, né? A gente já estava por causa da crise econômica. Isso é muito legal, essa pergunta, entrar nesse assunto. Porque a gente não pode encontrar, a gente não existe solução fácil para problema difícil. Não adianta tentar achar um jeitinho, ah, mas vai ter que ser assim. Não, não é isso. A gente tem que usar o remédio correto, mesmo que doe e que sofra. Então, eu, por exemplo... O diagnóstico tem que ser correto também. Eu fui muito criticado porque, se o sistema estava corrompido pelo financiamento privado, pelo que estava acontecendo, se houve erro, que o Tribunal Superior Eleitoral fizesse análise num tempo correto para que houvesse a cassação da chapa. A cassação da chapa daria a oportunidade de uma nova eleição. Para aqueles que dizem que é golpe, se tivesse acontecido a cassação da chapa, iam dizer que era golpe também. E eu já não acho que era golpe. Eu acho que isso ia seguir um rito. O Tribunal Superior Eleitoral fez política. Porque alguns ministros que defendiam a cassação da chapa mudaram de opinião quando o Temer assumiu. Porque fizeram uma composição política. O Eduardo Cunha, líder de quadrilha, o Eduardo Cunha aqui nessa casa abriu o processo de impeachment horas depois de não darem os votos para ele da sua cassação. Foi um pedido nosso. Eu participei. Foi um dos autores do pedido da cassação do seu mandato. E aí, pode observar que, se fizer uma cronologia cronologia do que aconteceu desde lá, várias questões inaceitáveis viraram normais. Desrespeito à legalidade de uma maneira assim. Por quê? Porque se teve um rompimento, se foi possível um rompimento da vontade de alguns. Porque a vontade popular da massa, ela foi, naquele momento, induzida. Ela foi induzida porque a Dilma não tinha governabilidade, porque o sistema político não permitiu que, depois de eleita, ela corrigisse os erros que ela mesma tinha cometido. Para se eleger. Porque ela cometeu os erros para ter a sua reeleição. Erros econômicos que, para mim, foram os determinantes em relação a isso. Se entregou ao ponto que, depois, não conseguiu votar mais. Por exemplo, ela nomeou o Levi. O Levi foi diretor do BNDES do Bolsonaro. Era o ministro da Economia da Dilma. Precisa falar alguma coisa para justificar a eles? E isso vai acontecendo. É por isso que é muito importante ter coerência. Quando você abre mão de algumas coisas porque o momento é oportuno, e eu digo do sentido negativo do oportunismo, depois você paga um preço por isso. Lá na frente você pode ser cobrado. E você pode perder a credibilidade em relação a isso. Então, de tudo o que aconteceu, que foi muito grave, por tentarmos encontrar uma solução rápida para um problema grave, nós causamos e estamos pagando um preço desde essa época. E aí a gente poderia citar vários casos que foram chocantes, surpreendentes, que hoje a gente já trata quase que com naturalidade. Se fosse dito há cinco, seis anos atrás, eu falo, não, gastou jamais. Se fosse dito isso. E outras ações assim? Sim, ameaças à democracia. Tipo, 10% do Supremo é meu. E outras coisas? Veja, depois do processo do impeachment, simplesmente o ministro do Supremo Tribunal Federal deu uma decisão monocrática para afastar um presidente de poder. Sem previsão legal alguma. Pior do que isso. O cara não cumpriu a decisão do Supremo. Veja que é um erro em cima do outro. E a gente vira uma republiqueta. E eu não estou falando do mérito de caso. Eu estou falando das regras. Regras têm que ser respeitadas. Tudo que foi acontecendo, que foi se institucionalizando, é porque o freio institucional necessário para corrigir não foi feito à época, para atender interesses. E nós temos o caos que nós temos hoje. Deputado, deixa eu falar de dois personagens. Um personagem que foi muito importante nessa época do impeachment e um personagem que é muito importante agora. Nesses seus dois mandatos, o senhor passou pelo... Teve como presidente da Câmara o Cunha, Valdir Maranhão, Maia e agora o Lira, certo? Queria que o senhor explicasse para a gente se o senhor acha que existem semelhanças e diferenças entre o Cunha, que à época era um presidente da Câmara totalmente contra o governo e o Lira, que hoje é um presidente da Câmara, digamos assim, totalmente alinhado ao governo. O senhor consegue enxergar semelhanças e diferenças entre os dois? Muitas semelhanças. Muitas semelhanças porque são líderes que se criaram no Centrão. Isso... Eu acho que até eles devem reconhecer isso. Qual é o problema de ter sido criado no Centrão? Não, eu não vejo como um problema. Isso é resultado da escolha popular. As pessoas que escolhem, a gente fala, 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 mas é a decisão delas. E a gente tem muita crítica ao Centrão em diversos aspectos, mas o Centrão pode ser para a esquerda ou para a direita, pode ser o PT ou o Bolsonaro, ele traz a governabilidade. Se for dentro de aspectos republicanos, ótimo. Quando ultrapassa isso, que se corrija. Precisamos criar mecanismos que corrijam isso. Ponto. Semelhanças porque ambos são muito inteligentes, e aí eu vejo que o Cunha usou muito para o mal isso, para se autodefender. E o Arthur tentou construir uma alternativa, já que quando ele se dispôs a ser candidato à presidência da Câmara, ele queria ser um candidato com força independente do governo. Quando não se aceitou isso e o PT se aproximou do Rodrigo Maia, e o Arthur tinha como única alternativa se aproximar do governo, ele foi assumir os compromissos e está honrando os compromissos que fez para ter sido eleito. Se tivesse feito compromissos do lado de cá, talvez fosse mais resistente a pautas do governo como foi o Rodrigo Maia. O senhor votou em quem? Simples assim. Eu votei no candidato indicado pelo nosso partido nessa eleição, que foi o candidato Baleia Rossi. O PSB orientou e eu segui o partido. Mas eu defendia lá atrás, quando o Arthur Lira compôs com a gente, que houvesse a composição e conversasse com ele. Por que eu defendi isso? Porque se os compromissos fossem feitos com o nosso campo, ele não teria os compromissos que tem com o governo, e ele honra os compromissos que ele assume. Ele é conhecido por manter a palavra, não é? É, por seguir, porque sim, senão não sobrevive aqui. São discussões, a casa, cada deputado, de certa forma, é uma instituição, porque ele tem o direito do seu voto. Você falou até, você votou em quem? Eu lembrei, mas você está falando lá do Cunha? Não. Porque lá contra o Cunha foi no Quinaglia. Nós votamos no Quinaglia. Aquela composição que o PT também não quis fazer, etc. Sim, sim. Depois, o Maranhão foi só uma transição, um pedacinho ali. Certo. Como é que funciona essa... Eu queria, assim, até para a gente explicar para o nosso ouvinte, didaticamente, para a gente entender, porque toda hora se fala essa palavra e a população entende pouco. Como é que funciona a questão das emendas parlamentares? Se você fosse da base governista, você teria direito a mais emendas? Você teria feito mais obras lá na sua base? Você acha que esse mecanismo, o jeito que ele funciona hoje, é democrático? Então, assim, me explica como é que funciona geral e a sua opinião sobre esse mecanismo hoje. Emendas parlamentares, até quando eu assumi o mandato, que começou as emendas impositivas. As emendas impositivas, de certa forma, trouxeram uma independência para que o deputado possa não ter amarras, digamos assim. Se eu tivesse uma varinha mágica e pudesse pôr as regras... Olha que eu sou quando ditador, mas a gente fala isso às vezes, tem que debater. Mas o ideal é que não tivesse emendas para ninguém, porque se não tivesse emendas, o deputado não ia concentrar em fazer esse atendimento e ele seria um deputado para legislar, fiscalizar. Que é a principal função do deputado. Hoje o deputado tem necessidade das emendas, porque ele aponta entre o município, entre as necessidades das pessoas lá na ponta, e ele ajuda a definir o orçamento. Ter a definição do orçamento pelo Congresso é natural, mas aí o regime presidencialista é contraditório. Você deveria de ter aqui o parlamentarismo, ou o semipresidencialismo, de uma construção onde o Congresso tivesse um impacto grande nessas decisões que envolvem o orçamento. As emendas parlamentares, existem as emendas individuais, impositivas, as emendas de bancada, impositiva, que é praticamente igual às emendas individuais. E tem um debate, e aí é um tanto polêmico o que está acontecendo, e que as emendas, conhecidas como as emendas de relator, que não é verdadeiro o discurso colocado para fora. E é muito simples de entender, sem paixão para as pessoas entenderem. Até 2019, o governo tinha o controle dos recursos liberados para parlamentares para compor as votações aqui no Congresso nos ministérios. Então, vamos desenhar para as pessoas. O Ministério da Agricultura tem lá 2 bilhões de orçamento, e ele pode liberar esse orçamento para projetos nos municípios, os municípios que ele, o Ministério, escolher. Então, você tem uma pauta importante, o deputado vai e pede lá, sei lá, uma máquina no Ministério da Agricultura. O governo pede para o deputado votar com o governo, o Ministério da Agricultura manda o deputado escolher qual município, o deputado escolhe o município, avisa o ministério, o ministério abre o programa para o município, o município cadastra e recebe a emenda. E o deputado se comprometeu com o governo. Isso era o controle do governo. Quando o Bolsonaro assumiu, e o Bolsonaro fazia o discurso contra o Congresso, contra o sistema, o Congresso mudou isso. E tirou do governo esse recurso e colocou nas emendas de relator que veio a decisão para o Congresso. Porque o relator é um parlamentar. E isso saiu do governo. Não é mais o governo que faz isso. Secreto é quando isso acontecia lá. Porque o deputado fazia intermediação com o governo, que ele é o responsável em fiscalizar, com o ministro, com essa votação. Isso veio para cá e foi votado pelo Congresso e aprovado como regra. Concordo com as críticas em relação à necessidade de ter mais transparência. Só de quem indica. Ponto. Porque é transparente quem recebe, é transparente a execução. É publicado no Diário Oficial da União. É publicado no sistema do governo. É prestado contas para o Tribunal de Contas, para tudo, porque é um recurso público. E isso veio para cá. E isso deu poder de articulação para o relator, para os líderes de partidos, para o presidente da Câmara. Então, lógico que isso faz com que quem tenha mais articulação política, quem consiga construir pontes, tenha sido mais beneficiado. Claro que quem é mais próximo do governo, a execução de tudo isso, quando você tem um presidente da Câmara, como o presidente Arthur Lira, mais ligado ao governo, que tem, talvez, valores diferenciados, que eu não sei. Daí eu não tenho essa informação. Não dá para apurar. Mas esse debate aconteceu agora, na discussão da PEC do precatório, sendo que isso foi criado em 2019, foi executado em 2020, e agora, numa discussão que envolveu mudar, de certa forma, uma regra tomada por decisão do judiciário em relação aos precatórios, esse envolvimento político do Supremo em relação a esse assunto. Eu não estou dizendo, assim, que não está correto, que não tem que melhorar. Eu estou dizendo que, de verdade, é isso que acontece. Essa é a regra. Isso é o que aconteceu aqui. Mas como é que o senhor acha que a gente vai resolver essa equação? Porque o STF suspendeu, o TCU está auditando os repasses, no Senado, os senadores estão tentando abrir uma CPI, um deputado, até anotei o nome dele aqui, o Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, disse ontem que vai apresentar um pedido formal para o Lira suspender essas emendas. Como é que o senhor acha que vai fechar essa equação? Eu acho que tem que encontrar um caminho que traga a transparência, que publicize tudo que for público, é normal. Lembrando que há a publicidade de quem recebe a execução e tudo mais. Qualquer cidade, qualquer lugar que você queira encontrar, você vai encontrar. Sim. E é o relator que indicou, porque o relator controla o orçamento, porque foi uma decisão de uma lei. Então, você altere a regra e traga uma situação que facilite. Agora, eu tenho muitas preocupações, por exemplo, eu vou dar um exemplo, existe um lugar que tenha recebido, hipoteticamente, estou falando aqui, um recurso para comprar um aparelho de UTI. Isso foi liberado, está empenhado, o hospital público fez a licitação e está para entregar. E tem um prazo para entregar. E agora está proibido. O dinheiro está lá, está empenhado, é para receber o aparelho de UTI para o hospital, ele tem que receber. Ou uma máquina, ou um asfalto, ou uma creche, ou uma escola, ou um posto de saúde. Qualquer coisa. Lembrando que, mesmo na aplicação das emendas de relator, existem as regras nos ministérios que recebem os aportes para ser aplicada. Então, não é, por exemplo, o município, ele não tem o índice para receber o recurso. Vou dar um exemplo. Existem critérios técnicos. O município precisa ter um, tem os critérios sobre desigualdade social. O município só pode receber o recurso se ele estiver enquadrado naqueles critérios de desigualdade. Então, não dá para colocar a emenda lá e o município receber se ele não atender. Tem o critério técnico para receber isso. Então, quando é feita a indicação, ele tem que ter isso. E eu acho que isso não é uma questão só de governo. Era uma decisão do Congresso que agora está sendo questionada que precisa ser alterada as regras. Mas vai ter deputado de todos os partidos, do PT, do PSB, do PDT, e qualquer P que seja, porque é uma regra que foi tomada justamente para o governo não controlar os parlamentares. Isso não é ruim para a governabilidade? O governo tem que ter instrumentos para ter esse controle, para assegurar que ele governe? Não se for moeda de troca. Não se o convencimento não for porque aquilo é importante. Eu acho que a base tem que apoiar o governo, tem que defender o governo, tem que votar com o governo. Eu, se eu concordo com uma matéria, como aconteceu, veja, eu sou autor do pedido de convocação do Paulo Guedes, pedido de impeachment do Bolsonaro, sou autor do primeiro projeto de lei, que foi um PDL aprovado contra o governo por causa de transparência que briguei na reforma da Previdência, veja, vice-líder da oposição que fui, tudo, mas tem coisas que eu acho assim, isso que é bom para o país, eu não vou olhar pelo aspecto eleitoral, eu vou acompanhar, eu não quero que o governo vá mal, eu quero que o governo vá bem, agora minha responsabilidade é eu não tenho amarra com o governo, eu não tenho indicação de cargo no governo, eu não faço acordo com o governo em troca de benécias, de favores, não quero nada disso, eu quero ter independência do meu mandato porque o meu papel enquanto oposição é fazer isso, o governo tem que ter outro tipo de instrumento, ele tem que ter programas, projetos, e o deputado tem que querer estar com o governo porque o governo é bom, porque o governo representa ele e naturalmente ele vai ter votos por isso, agora não por trocar favor escondido. E a questão da PEC dos precatórios, como é que foi o seu voto e por quê? Eu votei favorável a PEC, esse é um dos motivos, e que foi, cara, digo pra você assim, que maluco o debate que aconteceu sobre esse assunto e eu fiquei impressionado até com críticas a colegas que em 99% das vezes eu voto com eles. Eu era contra a proposta, votei a favor de retirar de pauta, o texto era muito ruim e foi pro plenário, eu votei pra sair de pauta porque eu vou votar contra, o projeto é ruim. Nesse espaço de tempo, abre-se o debate aqui dentro e você é consultado, você conversa e faz as negociações políticas e nós conversávamos e eu fui indagado, conversei bastante com o deputado André Figueiredo, com o deputado Volney, são pessoas muito sérias, sobre mudanças no texto e como seria possível construir um acordo pra que a gente pudesse apoiar a proposta. É possível ou não? Dá pra melhorar o texto? E eu coloquei que pra mim, fundamentalmente, o que era ruim ali na proposta era a questão da educação e do Fundef, mesmo não envolvendo professores do Paraná, que não tinha como votar, que era muito ruim se não tivesse estabelecimento de critérios pro recebimento prioritário dos precatórios das pessoas que tinham pequenos valores, idosos, deficientes, pessoas com doenças graves, que era muito importante essa discussão, e o debate que envolveu o financiamento das dívidas previdenciárias dos municípios. Ser um deputado municipalista é defender a descentralização do recurso, é fazer com que chegue lá na ponta onde as pessoas precisam. Isso é muito importante e parece que não dão a devida atenção pra isso. Eu fui consultado pelo líder do meu partido, veja o que eu tô contando pra vocês aqui, duas horas, sei lá, duas horas e meia antes da votação, e ele falando, olha, fundamentalmente aquilo que era o principal, que era o FUNDEF, a educação, foi atendido no acordo, você mantém o seu voto contrário, você pode mudar o voto. Tô te consultando. Não teve reunião da bancada, isso era à noite, no dia da votação. Eu falei, olha, se foi construído o acordo que fez as alterações, que tá trazendo aqui o que a gente considerou o principal, inclusive no acordo tinha sido colocado que seria votado paralelo um projeto de um colega de partido, que hoje é prefeito de uma senhora, que garante que todos os precatórios devidos da União para estados e municípios, 60% dos recursos a partir dali dessa nova lei seriam usados para pagar precatórios e professores. Isso é um projeto que estava parado há muito tempo e era uma conquista muito grande. Então, dentro do acordo que a gente construiu, aquilo era muito bom. E eu falei, olha, se tá sendo construído um acordo e atendendo esses preceitos, eu voto favorável. aí o PDT, que é partido de oposição, deputado Volney, que é o líder do PDT, nós vamos votar favorável. O meu líder consultou daquela maneira e eu falei isso para ele. Aí começou a votação líder no meu partido, não só votou contra, como fez um discurso. Não tinha me avisado disso, ele enquanto líder. E nesse momento, nesse espaço de tempo, eu conversei com prefeitos, que eu atendo, falando que era muito importante uma proposta que nós iríamos votar ali que ia ajudar muito as prefeituras e que era importante aprovar elas. E tinha dito para alguns deputados, inclusive do PDT, que isso é uma oposição ao governo, não vou votar. E aí foi muito discurso eleitoral. De verdade, foi discurso eleitoral. Por quê? Porque eles estão criticando a proposta da PEC do teto de gastos e votam com a justificativa que a PEC está ferindo a PEC do teto de gastos, que nós lutamos contra lá atrás. Peraí, cadê a coerência nisso lá de trás? Outra coisa muito importante nisso, nesse debate que envolve esse assunto. Poucas vezes eu vi uma defesa tão enfática e aí eu não estou falando do Centrão e do governo, eu estou falando da visão econômica. O Partido Novo é um partido que é muito fácil identificar e eles são coerentes com as decisões que eles tomam. Rapaz do céu, vê a defesa umbilical de quem tem uma visão antagônica do ponto de vista econômico junto com o Partido Novo ali, me surpreendeu demais. Eu fui questionado e veja, eu estou falando com vocês aqui política ao quadrado e eu falo demais, às vezes eu recebo crítica, porque o pessoal não devia ter falado aquilo, isso aí é chato. um amigo de esquerda como eu falou assim, poxa, ficou ruim para você ter votado contra todo mundo porque as suas companhias nessa votação não foram boas, aí eu respondi para ele, olha, eu acho que você está errado, contraditório e companhia não boa é você ter visto ali, rapaz do céu, o PT e o Novo unidos ali numa pauta econômica. Pode unir em várias pautas, mas na economia ah rapaz, não dá não. Tem prioridade, não é proposta ideal, de fato é um problema que nós temos econômico. A previsão de precatórios em 2022 é de 95 bilhões de reais. A proposta solicitava que cerca de 45 bilhões relacionados aos precatórios pudessem ser parcelados com as pessoas recebendo juros, correções, as que tem grandes valores a serem recebidos apenas porque está priorizando todas as outras que nós construímos num acordo. Agora eu faço um acordo que é uma das coisas mais importantes aqui. O que foi combinado no acordo, o que nós exigimos do Arthur Lira para que fosse colocado, foi colocado. Não sou eu que vou sair para fazer discurso eleitoral do inverso. Até porque, agora eu vou falar uma opinião pessoal. Para mim, a pessoa mais contrária a essa proposta é o Bolsonaro. Por quê? Porque se a proposta não passar, ela que é para ser usada no Auxílio Brasil, ele mudou de nome, o Auxílio Brasil ele foi criado por uma medida provisória. Não tem nada a ver com essa proposta. O Bolsa Família foi extinto por uma medida provisória. É bom deixar claro porque se inventou tanta coisa nessa proposta para enganar as pessoas e eu gosto de enfrentar esses debates. se não passa essa proposta, qual que é a única alternativa que o governo tem para executar o programa e atender outros aspectos econômicos no ano eleitoral já que o Bolsonaro é um irresponsável, é um displicente? É voltar, como já foi aventado na imprensa pelo próprio governo, com estado de calamidade que precisa de um quórum menor de votação. se isso acontecer não é pontualmente essa margem orçamentária, é tudo. Uma boiada. Não, é a torneira aberta para tudo, para o que quiser e fazer o que quiser para irresponsavelmente se reeleger. E ele é o presidente. Ele tem uma caneta, é importante, ele tem uma caneta, aí tem que falar para quem está fazendo discurso eleitoral e não está entendendo, ele tem uma caneta que medida provisória vale por 90 dias. Medida provisória vale por lei. Se ele assinar, está valendo. Está valendo. A regra. É uma medida provisória que eles seguram aqui e que ele pode um dia assim, olha lá, viu? São contra o auxílio, são contra o povo mais pobre, são contra as pessoas que precisam de ajuda no momento. Nós estamos dando uma entrevista aqui, nessa semana começou a ser pago o auxílio. Brasil. Um valor menor. não dá para esperar ou fazer o debate político ou quem tem conceito progressista, mas nunca passou fome na vida. O deputado, pera só um pouquinho, Caio. A bancada do Paraná tem 30 deputados, apenas 8 votaram contra. Eu queria saber se houve alguma composição no sentido da bancada do Estado também, se vocês conversaram. E assim, além do auxílio Brasil, o governo está fazendo muita propaganda de que vai, que a sobra, que essa PEC dos precatórios vai causar, vai poder fazer reajustes em benefícios do salário mínimo, vai ajudar a apagar a vacinação da Covid. E essa semana, e já foi desmentido, o presidente já foi desmentido, entre aspas, por uma pessoa da equipe econômica, o presidente disse que inclusive ia servir para dar aumento ao funcionalismo público. Então, assim, é muito mal explicado também isso. Então, essas duas perguntas, se houve alguma composição com a bancada do Paraná, independentemente de partido, e para que o senhor acha que realmente ela vai servir essa PEC? Vai ser exclusivamente para o Auxílio Brasil? Não, não dá para saber isso, porque abre a margem de fato a quem executa o orçamento. O que é importante de destacar é o valor do precatório é de 45, mais ou menos, bilhões. Então, a parte que trata do precatório seria exclusivamente para o auxílio. a outra margem ela diz respeito a liberar o teto de gastos para algumas despesas que não podem ser despesas discricionárias, porque na votação, inclusive, a proposta não teve o meu apoio, ela queria flexibilizar a regra de ouro. Eu não concordei com isso, tanto que eu não votei favorável, ela não teve os 308 votos, ela tinha sido destacada pelo Partido Novo e o governo não pode usar para despesas discricionárias, ou seja, ele não pode usar para despesa corrente, para pagar dívidas correntes, tem que ser questões de investimento importantes para as pessoas. O que o governo alega? Nós estamos no meio de uma crise econômica, nós tivemos um estado de calamidade, nós tivemos um gasto ultrapassando todos os limites por causa da pandemia e ele alega que, além do auxílio, do valor de 400 reais que o governo coloca até dezembro de 2022 e aí ele é oportunista, eleitoreiro, sacana com as pessoas, mais simples, mas é o que tem. Está matando a fome também. É o que tem e é o que pode ser feito, lembrando que, por outro lado, o governo também é governo só até dezembro de 2022. Então, pode-se justificar que o outro governo vai ter autonomia, liberdade para construir aquilo que achar melhor em relação aos programas. E que parte dos recursos vão ser utilizados nas despesas que envolvem vacinação, que a gente não sabe ainda, é só a terceira dose, é reforço, é esquema vacinal completo de novo. Nós não estamos mais no estado de calamidade para que possa abrir orçamentariamente isso para poder atender. E algumas outras questões que envolvem investimento. E aí, a liberação para a construção do orçamento, porque o orçamento quem constrói é o Congresso. Eles falam, falam isso do governo que eu critico muito. Segundo, não leva em consideração que o Bolsonaro fala, ele não sabe nada, ele não entende nada, ele é um perdido maluco, ele reproduz o que ele vê no Twitter que é mentira, ele é maluco, de verdade, dói falar isso, mas é verdade. Tanto que ele diz isso, não entendo nada, pergunta lá para os caras. E não sabe mesmo, tanto que a equipe econômica vem e fala, não é verdade. Então, o Congresso que monta o orçamento, as regras de onde vai ser aplicado e de que maneira vai ser aplicado, é a construção do orçamento que se dá. O orçamento ainda não foi votado. E sobre a bancada, teve alguma? Não. Nunca tem. Da bancada do Estado não tem como ter, porque há muitas diferenças, partidos, então não tem como discutir mérito de qualquer proposta, ao não ser quando existe uma proposta bem específica que vai beneficiar ou não o Estado, e aí há a tentativa de construir uma conversa para ajudar o Estado. Mas é muito difícil, eu não me recordo de nenhuma reunião até hoje, ao não ser uma específica uma vez sobre um assunto do Estado, mas não há discussão na bancada do Estado em relação a esses assuntos. Vamos partir agora para esse momento mais conjuntura ainda, eleitoral, e eu queria falar uma frase sua relativamente polêmica, e queria saber se você continua achando isso e por quê? Entre aspas, Bolsonaro é cria do PT. É pesado no momento dizer isso, mas eu acho que sim, porque quem estava no poder era o PT. Eu acho que era possível construir alternativas como aconteceu no Uruguai, quando você tenta construir uma frente ampla, quando você abre mão de algumas questões pessoais ou individuais do partido para poder construir alternativas para o país. quando eu digo isso e quando eu disse isso era lá atrás num momento de muito conflito, muito pesado, e num momento que eu apoiei o Ciro, e acabei recebendo críticas desses setores por esse motivo. E eu defendi o Ciro porque, apesar dele ter os seus rompantes malucos, para mim é uma das pessoas mais preparadas que nós temos no país, ele é muito preparado. e é cria porque o Lula teve 86% da aprovação, aprovação recorde e algumas mudanças importantes com todos os avanços, os números positivos que o país teve no seu governo, na economia, no combate à desigualdade, no acesso da população mais simples a meios que ela nunca teve acesso, foram importantes, mas algumas mudanças estratégicas, algumas reformas ele tinha poder para fazer porque você precisa do apoio para fazer. Por exemplo, você vai fazer uma reforma política verdadeira, você vai fazer uma reforma tributária que corrige injustiças, ele podia ter feito, ele não fez. Mas agora ele está falando que vai fazer. Tomara que faça, se vier a ser presidente, tomara que faça. Mas o Bolsonaro se criou nesse contraditório que aconteceu no governo do PT, isso é fato. Simples, ponto. Mas deputado, o senhor acha que é possível, é uma pergunta que eu tenho... Eu não sabia de nada disso que vocês estão perguntando, vocês foram buscar lá atrás a contexto, mas é legal, é importante. Ainda não acabou, ainda não acabou. É uma pergunta que eu faço para mim mesma e eu já fiz para vários políticos, inclusive para os ex-senadores que a gente entrevistou com bastante experiência, eu fiz inclusive para os três. O senhor acha possível que no nosso presidencialismo de coalizão um presidente consiga fazer mudanças estruturais ou isso é coisa para uma revolução de baixo para cima ou os partidos têm que se preocupar em encher a casa do povo com representantes que queiram uma mudança significativa, porque a impressão que dá é que todo presidente fica meio amarrado, e quem entrar no lugar do Bolsonaro se não for Bolsonaro não precisa ter ilusões de que o congresso vai ser diferente porque o congresso é esse, o congresso é eleito pelo povo, então esse é o nosso sistema. O senhor acha possível um presidente fazer reforma estrutural? Me permito voltar na pergunta anterior refletindo o tempo que você me deu para pensar, muitas das coisas que a gente diz e o que é dito não volta se dá muito em relação ao momento e ao debate tentando encontrar alternativas no momento de sufoco. quando eu falo eu jamais quis comparar as atrocidades absurdas do Bolsonaro quando eu digo que é cria não diria nem só do PT mas do campo progressista é pelos erros cometidos por todos e principalmente o não reconhecimento dos erros e aí eu quero destacar que o PSB faz um trabalho muito legal uma autorreforma para discutir quais os erros cometidos e o que a gente precisa fazer para melhorar isso. A sua pergunta eu acho possível sim por quê? Porque por mais que nós tenhamos uma grande força do congresso acima do porque do congresso está a população e a população norteia as coisas aqui a população faz com que o que ela quer que passe passe o que ela não quer que passe não passe depende dela querer e se mobilizar quando você traz a legitimidade no nosso sistema presidencialista de um líder que tem o apoio popular se ele tiver legitimidade se ele não tiver amarrado se ele tiver condições morais e políticas ele consegue fazer isso claro que ele tem que ter habilidade ele tem que ter boas condições políticas por isso que o Lula fez e teve um governo claro que com concessões que hoje são questionáveis com situações à época que eram situações ruins como o financiamento privado de campanha eleitoral que era muito ruim mas é o sistema que foi ficando e ele foi crescendo porque assim existe situações como nas emendas que não tinha emenda os deputados se viravam depois teve um valor pequeno no outro ano quer mais no outro quero mais no outro quero mais no outro quero mais uma hora fica insustentável e isso é em tudo nas nossas vidas eu sempre dou um exemplo assim a pessoa que vai trabalhar de a pé ela vai de boa quando ela compra uma bicicleta e aí fura o pneu poxa é tão ruim de a pé aí depois que ela compra uma moto poxa é tão ruim de bicicleta depois que ela compra o carro nossa de moto é muito ruim dá muito frio mas não dava então isso acontece é natural do ser humano e você voltar você retroceder um pouco de algo que é cômodo que é prazeroso que é bom é muito difícil isso acontece aqui e existem choques momentos o congresso é os políticos eles não querem se matar eles não querem se autodestruir e chega o ponto que está insustentável se estiver insustentável e tiver uma tragédia não se salvam aqueles que fazem discurso por isso que na eleição passada nós tivemos um número muito grande de políticos com mandatos renomados que ficaram em casa que não retornaram porque as pessoas não olham ah ele é bom o outro é ruim está ruim quero mudar não me representa e aí vai uma boiada não é um ou outro tanto é que veja o que aconteceu com o PSDB o PSDB foi o responsável em criar o caos contra a Dilma quando não reconheceu o resultado da eleição e depois da eleição não se deixou governar aquilo foi o caos o Aé se uniu com o Cunha se uniram com a turma ficaram questionando o resultado da eleição confusão 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 e se criou o caos então a população chega em momentos que ela dá o basta pra mim o Bolsonaro foi uma tentativa desesperada de acreditar que aquilo era o contraditório do momento que eu estava passando fome então infelizmente não existe solução fácil como nós já dissemos mas eu acho que é possível sim depende de uma questão cultural acho que as pessoas esse momento que nós estamos vivendo depois da nossa redemocratização talvez seja o momento mais doído e agressivo de todos isso nos ensina veja que nas pesquisas a maior rejeição ao Bolsonaro está nos jovens isso é muito interessante de compreender porque o jovem ele está nas redes sociais ele compreende o que é fake news ou não tem um discernimento maior sobre isso e ele compreende um pouco mais as suas decisões e as tragédias políticas das consequências disso isso é um alento de esperança sim não para qualquer um que possa vir mas pelo mal que está e que isso precisa ser corrigido eu acho que isso é muito interessante posso falar? posso vai 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 seguinte vamos falar do PSB no jogo nacional ele está jogando seu partido está jogando com muita robustez no campo nacional ele é o até agora pelo menos o partido mais cobiçado do candidato que está na liderança das pesquisas até agora que é o Lula e essas últimas semanas a gente viu o fator Alckmin que se for para o PSB poderia ser um vice do Lula só que isso passa pelos estados inclusive por São Paulo que é onde o PSB e o PT tem os maiores problemas assim porque o PSB o Márcio França é o candidato e acho que o Haddad também é o candidato ao governo você acha que vai conseguir fechar essa aliança deputado? ou está muito longe para saber? eu acho que está longe as coisas ainda podem acontecer de maneira muito rápida a política está assim você veja que você prever algo amanhã mudou tudo porque aconteceu isso ou aquilo ou o Moro saiu do governo ou qualquer coisa assim que acontece coisas grandes está muito dinâmico eu acho que é natural ter uma aproximação em torno de um projeto que represente uma alternativa ao que está hoje e o PSB cumpre um papel importante nisso é um partido que tem três governadores boas avaliações é um partido que tem uma história muito bonita e confesso a vocês eu gosto muito da condução do nosso presidente nacional doutor Carlos Siqueira que é um cara que não é um cara que fica procurando holofotes para se aparecer não tem escândalos no seu nome é um homem simples preparado e que sabe muito bem a importância do nosso partido ter alguém liderando esse processo ajuda muito claro que as questões pontuais nos lugares nos estados precisam ser debatidas e discutidas agora é preciso ter discernimento de ambas as partes para entender que algo muito maior está em jogo e precisa ser levado em consideração o Marcio França é natural ele pleitear uma candidatura porque ele foi governador de estado porque ele é uma das figuras mais importantes do partido como é natural o Haddad pleitear eu acho que isso precisa sentar e conversar para tentar encontrar um consenso se não encontrar o consenso dificulta algo que é maior e acho que esses líderes precisam compreender isso mas o presidente vem tocando de maneira muito correta a vinda do Freixo a vinda do Flávio Dino a vinda de outras figuras importantes acabam demonstrando aí a força do nosso partido e a condução correta do nosso presidente e os planos do deputado Aliel Machado para as próximas eleições quais são? pode revelar aí que a gente não vai acreditar que o senhor vai falar que ainda não pensou sobre isso não tem como não pensar mas olha vou te falar sinceramente eu nunca eu vou repetir aqui eu nunca sonhei ser deputado e quando eu sei candidato a deputado federal direto de vereador eu falo você é maluco você tem chance de ser deputado estadual mas eu não queria ser não fui candidato a deputado estadual porque eu prejudicaria o Péricles que eu comentei que eu trabalhei com ele foi o que era o prefeito lá da época e eu falei nem que eu perca a eleição eu vou ser candidato a federal porque eu não sou não quero eu não sou traíra e eu não não sou assim não é da minha índole isso sou muito leal dos meus companheiros dos meus amigos e acabou que o povo me elegeu direto pra federal né vim pra cá muito orgulho representar a minha cidade e eu confesso pra vocês eu queria tanto ser candidato ao senado nessa eleição mas eu não posso porque eu não tenho idade então eu não tenho alternativa gente olha isso não tem idade pra ser senado meu Deus e eu queria eu juro que eu queria porque a conjuntura política assim não com de maneira nenhuma querendo achar que eu ia ganhar a eleição eu acho que é disputa de espaço e é uma oportunidade de debater num campo maior no campo progressista que eu acho que o estado do Paraná merecia pelo histórico dos nossos senadores e o estado conservador e o que eu represento eu acho que falta quem eu sou não é representado grande parte dos jovens da periferia dos trabalhadores de que tem uma visão diferenciada sobre esse projeto que tá tirando direitos das pessoas sobre a discussão do futuro da política e eu um dia fui eu fui meio que convidado despertou assim porque alguém falou nossa se você fosse candidato ao senado seria legal porque você ia debater com eles mas só que você ia perder eleição você ia perder eleição não me importa de verdade mesmo você cresce politicamente tem um espaço e poxa eu queria muito mas eu não posso ter idade mas vai chegar eu tô cuidando do mandato de deputado o mandato é importante a gente acaba tendo compromissos prefeituras grupos pessoas prefeitos vereadores amigos lideranças instituições entidades que o mandato é importante pra essas pessoas também acaba não sendo só seu não é uma decisão só da gente então eu não fui candidato ao prefeito nessa eleição por esse motivo porque houve um apelo um pedido olha o momento requer que você não nos deixe já que a gente lhe conduziu até lá você é deputado federal a gente precisa de você então assim praticamente definido sim eu devo ser candidato ou deputado federal não deixarem o voto tá certo não vou fazer um movimento não dá pra ser estudantil mais por causa da idade mas não saio da política de jeito nenhum caião vamos chamar o deputado pro nosso desafio momento Jânio Quadros deputado esse é o momento Jânio que é o quadro fixo do nosso programa seguinte como o senhor sabe o nosso ex-presidente Jânio Quadros ele tinha o singelo hábito de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão qual que é a proposta eu quero que o senhor imagine que o senhor acabou de ser eleito não senador mas presidente da república também não tem idade pra presidente da república mas peraí vamos imaginar no momento Jânio tudo pode no momento Jânio tudo pode o senhor acabou de ser eleito presidente da república e eu quero que o senhor escolha uma pessoa uma entidade uma coletividade pra mandar uma mensagem essa mensagem pode ser uma ordem pode ser uma bronca pode ser um agradecimento pode ser uma oferta de cargo no seu governo pode ser um pedido de socorro pode ser qualquer coisa e claro que o senhor tem que dividir com a gente tanto o destinatário quanto o conteúdo desse bilhetinho isso não precisa escrever você vai falar a gente vai transcrever e afixar no moral de presidentes que a gente tem no nosso site do politica ao quadrado ponto com ponto br pode ser uma entidade ou uma pessoa assim uma pessoa uma coletividade um grupo hoje eu eu mandaria um bilhete pro meu pai tô gravando com vocês hoje no dia do aniversário dele parabéns qual é o nome dele muito ligado muito muito qual é o nome dele seu Ali seu Ali parabéns é a primeira vez que meu pai andou de avião foi quando eu virei deputado tipo deu medo e ele veio e muitos conselhos legais apesar dele não entender nada assim de partido de política mas os conselhos dele e da minha mãe são coisas assim muito legais teve um episódio tô no quadro mas eu vou contar rapidamente claro que foi uma briga no impeachment sabe quando teve impeachment foi algo muito marcante pra mim porque tava uma pressão muitas agressões meu pai e minha mãe foram agredidos na rua na fila do posto de saúde minha esposa no ônibus xingamento agressão mesmo e eu meio que fugi daqui fui pra lá no meio da semana da discussão e falei olha eu não sei o que eu faço eu tô com muita dúvida do que tá acontecendo e aí a minha mãe e as minhas irmãs defendiam uma coisa e meu pai e minha esposa outra e eles começaram a discutir assim não das razões deles eu falei nossa não tem jeito não vai ser pegado mesmo mas eu vi que todos eles assim principalmente a minha mãe nesse caso é muito assim muita convicção não importa você tem que fazer o que é certo e aquilo que você acha que é certo se você tá de bem com você você vai fazer isso ela tava passando café eu lembro assim então assim nesse momento eu mandaria um bilhete pra minha mãe e pro meu pai duas pessoas o mesmo bilhete eu mandaria a minha mãe e meu pai e pediria pra eles no primeiro dia estarem comigo ali pra que cada vez que eu tivesse que tomar uma decisão depois eu lembrasse do puxão da orelha e do tamanho da responsabilidade por causa dos dois assim é mais simbólico não dá pra resolver o problema do país eu pensei aqui em muitas pessoas e muitas pessoas que passaram na minha vida nesse período em pessoas que eu tenho muita admiração muito mais capacitados do que eu inclusive e que tenho certeza que poderiam colaborar demais mas eu acho que simbolicamente e pra essência não se perder já que eu sou o presidente da república a partir de agora teria que ser os dois tá certo maravilhoso deputado muito obrigada adoramos a conversa eu adoro vir aqui acho que todo mundo gosta né os meninos germanos já trabalham aqui no congresso eu adoro o poder legislativo eu brinco que é meu poder preferido e eu tô falando isso como cidadã tá gente não é análise não é nada mas eu tenho um carinho muito grande pelo poder legislativo sempre falo isso e assim quando eu tava na preparação pra nossa conversa quando eu tava entrando um pouquinho no seu mundinho eu percebi percebi não descobri que um dos seus escritores favoritos é o Miguel Sanches Neto que além de escritor ele é reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa né ele é romancista crítico literário e também é cronista e também é poeta e como a gente começou a primeira pergunta foi sobre a sua infância eu queria ler um poeminha dele bem pequenininho sobre infância o nome é Revendo uma foto antiga abre aspas nesta foto do tempo de criança o que mais me encanta não é nossa alegria de infantes mas a resta de luz de uma manhã brilhando no chão da varanda ninguém apaga este sol que nos chega da infância fecha aspas eu sei que o senhor teve uma infância dura contou aqui pra gente mas se não tivesse tido esse sol muito provavelmente o senhor não estaria aqui então gente um beijo beijo deputado e que o sol da nossa infância esteja sempre presente muito obrigada eu que agradeço obrigado pela oportunidade parabéns pela iniciativa parabéns por se adequarem a esse momento com um quadro tão legal conversando com as pessoas desse jeito muitas pessoas que vêm aqui elas falam nossa é bem diferente do que eu pensava as pessoas que vêm até o congresso que conhecem a primeira vez o Miguel a gente puxa porque ele é da nossa universidade da nossa cidade apesar dele ter nascido no interior do Paraná tem um carinho um respeito muito grande e o Miguel escreve com o coração com o sentimento porque toda a obra literária dele ela é construída a partir da experiência de vida dele ela é construída a partir das experiências que ele viveu intensamente além dele ser um iluminado capacitado e um dos melhores escritores que nós temos no país então obrigado pela lembrança obrigado pela oportunidade continuem acompanhando não é fácil não é esse esse céu de brigadeiro como todos nós gostaríamos que fosse mas é bom também que não seja porque o conflito gera mudanças transformações melhorias e eu acho que esse é o nosso objetivo muito obrigado deputado só para encerrar mesmo eu queria pedir a música da sua vida a música que você tem mais escutado ultimamente porque a gente tem uma playlist no Spotify chamada Música ao Quadrado todo convidado que vem aqui ao Político ao Quadrado fala sua música uma, duas ou três e a gente vai preenchendo aos poucos a gente vai ter milhares de músicas só dos nossos convidados lá no Spotify Olha, eu eu gosto muito do MPB eu gosto muito de Caetano eu gosto muito de Chiu Buarque eu gosto muito de Sertanejo que é lá do interior do Paraná isso é legal também mas tem um poeta que eu amo ouvir desde criança que pra mim é um poeta que é o Raul Seixas porque Raul ele transformava nas músicas que ele compunha as histórias sobre a realidade da vida das pessoas e através do rock através da maneira como ele colocava muito forte assim então eu gosto muito de muitas músicas dele é eu acho que toda a infância gosta de Ligia Urbana gosta de de muitas músicas mas se fosse pra escolher eu colocaria ali o Raul eu poderia colocar Tente Outra Vez que é muito linda a música eu poderia colocar Mertamofose Ambulante que é muito legal também ele faz uma explicação sobre a humanidade muito 10 eu poderia colocar 10 mil anos atrás porque ela é muito legal também ela tem tudo a ver com a compreensão do mundo peraí vem aqui e prove que eu tô mentindo então eu vejo o que aconteceu no mundo veja né e muitas outras dele meu amigo Pedro eu poderia falar de muitos eu gosto muito de Raul mas fazendo essa escolha essa escolha agora eu colocaria a gente outra vez a gente vai adicionar as 4 as 4 porque até hoje ninguém pediu Raul eu acho que ninguém tinha pedido Raul olha só e é isso com esse rock baiano né do Raul que é esse rock com baião que o Raul sempre fez esse grande poeta brasileiro a gente vai encerrando agradecendo o deputado pedindo pra que os ouvintes nos sigam nas redes sociais a gente tá no Instagram no Twitter no Facebook no Youtube também e é isso pessoal muito obrigado e um grande abraço beijo gente o Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado ajude a gente acesse politicalquadrado.com.br ou se puder faça um pix pra politicalquadrado arroba gmail.com apresentação Lívia Carolina e Caio Barros técnica e vídeo Cauê Pinto e Daniel Madeira edição e mixagem Bruno Rossetti comunicação Camila Neves Gabriel Valentim Matheus Henrique e Larissa Costa produção Germano Neto eu tchau